PIXCOND 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 1,2,3 salva o mundo 1,2,3 salva o mundo PIXCOND 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 Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Sejam muito bem vindos Esse é o nosso PIXCOND Um podcast para crianças Para quem gosta de criança e é criança Assim como o Seve Tempor E meu companheiro de jornada Diego Olaco Moreno Salve meu querido Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Acesse a você em Portugal, Nova Zelândia Holanda, Brasil E eu nem sei se tem tanta gente de outros lugares assim Nos ouvindo, mas um dia teremos Então quando você estiver ouvindo Saiba que eu já sabia que você estaria aqui Com o Zé E hoje A gente já sabe, já falamos Quem não ouviu ainda Vai ouvir os outros episódios Você já tem lá Um antes Dois antes Três antes Você vai ter história do Egito Você vai ter do Jiu Jitsu Que fala do Japão Tem muita coisa E hoje nós vamos falar no Pense outra vez Opa! É a nossa sessão de histórias Um, dois, três Pense outra vez E o pense outra vez Diz hoje Diz hoje Diz hoje O pense outra vez Diz Eu não vou botar Vai pro lado Então vai Então vai Porque a vida é assim E até a gente pensa nisso A vida nos traz sempre algumas coisas E a gente tem que aceitar o que elas acontecem E as lições que a gente tem hoje Hoje eu vou trazer uma história do Zen Budismo, que fala justamente sobre isso, lidar com as coisas que acontecem com outros olhos. E saber, já que aconteceu, adianta travar, vamos editar? Não, vamos levá-la como ela deve ser. Porque quem fez isso foi um grande mestre, que morava num vilarejo. Ele morava num vilarejo, numa das últimas casas, bem tranquilamente, sempre bem afastado. Mas havia um general conhecido por ser sanguinário. Ele era um general conhecido por sua raiva, por sua crueldade e trucidar seus inimigos sem perdão. E não é que aquele general, com toda sua frota e cavalaria, estava chegando no vilarejo. E, claro, quando o general chegou, foi recebido, como em qualquer lugar, com a fuga, as pessoas fugindo em massa. E ele se vangloriava com seu grande ego, atravessando, jogando fogo e vendo o terror, tomando conta da cidade. E ele continuou andando, mas teve uma pessoa que não saiu do lugar, que continuou na sua casa, que era o grande mestre. O general ficar sabendo que tinha um homem, um velho, um que estava desafiando o seu temor, e ele foi até lá pessoalmente. Entrou e viu aquele homem, com seu olhar sereno e tranquilo, na mesma posição, olhando para aquele general. Ele olha para ele, desembainha a sua catana, puxa ela só um pouco e diz, Você está ciente que está diante de um homem prestes a trucidar a sua vida? O mestre só deu aquela suspirada, olhou para ele e disse, E você percebe que está diante de um homem que está prestes a ser trucidado? E assim termina a nossa história, com uma grande reflexão. Como é que você está olhando para a sua vida como um general que trucida tudo? Ou como um mestre que mantém a calma, ciente daquilo que está acontecendo, sem perder a serenidade? Uou, 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 rapaz, essa foi ali, ó, pro fuga e avalou, que caramba, rapaz. Como manter a serenidade através do caos? É tudo uma questão de ponto de vista. Eu tento, mas vou falar. Eu acho que esse é um dos maiores exercícios para pessoas que têm uma essência agitada, que gostam de fazer as coisas do seu jeito, que gostam, que buscam. Então, nesses momentos, manter a serenidade e não explodir. Eu acho que isso, para quem pratica as artes marciais, sabe muito bem, que ensina muito, que é respira, concentra, vai tomar, como dizia o mestre lá, o Sifu, Bang! Toma o Bang e pensa. Como é que você reage no Bang, Bang, Bang? Aí é enganamento. Melhor ainda, melhor ainda. Já que é para falar em artes marciais, um clássico, o senhor Miyagi, quando ele fala no Karate Kid II, ele fala, Daniel San, quando tudo perder o foco, volta para o básico. Respira. Certo? Eu gostaria de uma pizza, Zé, de peperoni. Peperoni é legal. Pode mandar de quatro queijos. Quatro queijos é mais legal. Quatro queijos aqui e eu e a Lívia, a gente detona a nossa cozinha. Nossa, é que quatro queijos e peperoni são pizzas que estão realmente naquele lado do cardápio que você não abre, que ele está com o valor um pouco mais acima das promoções, assim. A gente volta um passo. É isso aí, galera. E esse foi 1, 2, 3, pense outra vez. Beleza? E se caso vocês gostaram das histórias, pensou em contar e levar para a sua empresa, o que a gente pode fazer, professor Diego? Imagina a sua equipe sendo treinada, treinada não, mas buscando alegria, buscando evolução para transformar o espaço de trabalho num lugar bacana, divertido, alegre e produtivo, é claro. Eu trabalho junto com vocês, analisando, buscando as melhores opções e trabalhando nesse conceito leve das histórias, das fábulas e relacionando como fazer a pessoa ser mais criativa, como fazer com que ela evolua, faça reflexões e leve isso, não apenas para a empresa, mas para a vida toda. Para isso é só entrar em contato no Instagram, arroba4atividades, pelo e-mail também, lá tem todos os contatos. E agora eu vou falar uma coisa. Se as histórias que são primórdios da humanidade e nos ensinam, imagina agora o que esse cara aqui do lado vai falar para vocês. Ah, e por falar em histórias e conteúdos que podem ensinar, por que não ensinar conteúdos através das artes marciais na sua empresa? Sim, você sabia que aquele troca-troca, que aquele soco-soco, chute-chute que a gente aprende podem ser muito bem utilizados na sua empresa? É, o nosso trabalho com Kung Fu para empresas, Kung Fu for Business. Com bonito o nome, né? Kung Fu for Business, né? Kung Fu for All. Kung Fu for All. Kung Fu for All é da hora. Kung Fu for All. É o nosso momento mesmo, então a gente está divulgando os nossos produtos. E esses são os nossos produtos que nós temos. Esse é o Kung Fu para a empresa, porque não é você trazer elementos das artes marciais, não somente como atividade física, mas também de elementos cognitivos, psicológicos, para auxiliar nos seus projetos, nas suas lideranças, como que você vai desenvolver a sua equipe através de estratégias milenares, como da arte da guerra, Tsum Tsum. Uau, hein? Vem com a gente que vocês vão tirar a onda. Beleza, professor Diego? Beleza, acho que o recado está dado. Recado dado. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E como já dizia o nosso mestre Márcio Ballas, a sua sapiência. Vamos que vamos e que os outros foram te dando bem. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e diga tchau, Lirica. Tchau, Lirica.